Às vésperas do início da Copa do Mundo, colecionadores se reuniram para compartilhar objetos raros e marcantes das histórias da Copa. Entre os itens expostos, chuteiras quase centenárias e a camisa usada pelo Brasil no campeonato de 1970, durante o tricampeonato mundial da seleção. No acervo de Salomão, são milhares de itens colecionáveis, como recortes de jornal, chuteiras quase centenárias e 6 mil camisetas de clubes e seleções. É um apartamento de dois dormitórios inteiros, só com camisas de futebol. Não tem geladeira, não tem fogão, não tem nada. São só camisas de futebol. Entre as expostas, essas da seleção brasileira após o tricampeonato mundial em 1970. A número 6 do gaúcho e ídolo gremista Everaldo chegou a ser usada em jogos amadores por parentes do jogador que não imaginavam seu valor histórico. Da mesma época, a 10, que foi distribuída pelo próprio Pelé aos fãs e que chegou no acervo de Salomão há menos de um mês. Se tem Pelé, tem Maradona. Na banca ao lado, Francisco guarda um autógrafo do argentino com certificado de legitimidade. Isso aqui é um amigo polonês que eu conheci e ele trabalhava levando jovens para jogar na Polônia e na Inglaterra. Então ele tem uma empresa que fazia o intercâmbio. E ele voltou para a Polônia e ele me deu esses itens, me deu camisetas, me deu bandeira. E isso que é o futebol, cara. O futebol agrega e aproxima as pessoas. Estar entre colecionadores é como voltar ao passado de clubes e seleções. Aqui, as grandes conquistas são recordadas em artigos raros. E o segredo para conseguir tantos materiais exclusivos é guardado a sete chaves. A gente brinca que no meio do colecionismo, a fonte é sempre mantida em segredo. Porque muitas vezes a gente consegue com o próprio jogador, a gente consegue com a família dele, comprando de amigos. Para quem celebra o passado, nada melhor do que almejar o futuro. E se a seleção ainda nem entrou em campo, os colecionadores já têm um motivo a mais para torcer pelo Hexa. Isso já é uma preocupação que eu estou antes da Copa acontecer. E na coleção de camisas de futebol, a seleção ganhando a Copa, a camisa vai valer muito mais do que se o Brasil fizer um fiasco, por exemplo.